Nos dias de hoje, a coisa mais comum do mundo são câmeras de monitoramento e segurança espalhadas por prédios, ruas e até empresas, o que muitas vezes acaba rendendo filmagens absurdas, quase impossíveis de acreditar, mas que graças a essas câmeras foram todas gravadas. E hoje eu convido você para conhecer algumas das situações mais extremas já registradas por câmeras de segurança e monitoramento. Dito isso, bora para o vídeo, meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Após uma semana inteira de intensas chuvas, deslizamentos de terra podem acontecer, e na verdade são até bem frequentes, principalmente em regiões montanhosas, e o que aconteceu com esse carro é a definição de lugar errado na hora errada. Numa fração de segundo, o carro é totalmente devorado por um mega deslizamento de terra que aconteceu nessa estrada na China. E se não fosse por essa câmera de monitoramento que registrou toda a situação, seria impossível de acreditar que todos os ocupantes do carro saíram ilesos dessa situação. E vemos isso logo após toda a lama seguir seu caminho morro abaixo. Felizmente todas as pessoas conseguem sair do carro logo após esse baita susto, que poderia ter acabado muito, mas muito mal, mas que no final das contas ficou só no prejuízo do carro, o que não é nada perto do que poderia ter rolado ali. E foi também na China, mais precisamente na cidade de Harbin, onde costuma fazer um frio danado, que após as temperaturas deixarem a província como se fosse um congelador de geladeira velha, isso aí aconteceu. O lugar ficou tão frio que vários prédios formaram estruturas de gelo, algumas pesando vários quilos. E foi uma dessas que caiu direto no carro do cidadão ali, que teve a sorte em dose dupla. Primeiro porque a pedruca de gelo não foi direto no coco dele. E segundo porque ele parou pra trocar uma ideia e demorou a entrar no carro, porque o negócio caiu certinho no banco do motorista. Nasceu de novo duas vezes, né? Esse cara aí tem sorte, hein? Fosse ele trabalhava isso aí numa loteria, sei lá, alguma coisa assim. Postos de combustíveis são lugares onde todo cuidado é pouco. Afinal, tá todo mundo em cima de um caminhão de substâncias altamente inflamáveis. E por alguma causa que não foi divulgada, isso aí aconteceu em um posto na Arábia Saudita. É impressionante como vemos as tampas subindo igual um foguete. pouco antes de tudo ir pro espaço. E segundo informações da imprensa local, esse aí era o reservatório de gás, que por motivos de segurança é estruturado pra nesses casos a explosão ir toda pro alto e não se alastrar pelo resto do posto. O que sem dúvida salvou todas as pessoas que vimos por lá com seus automóveis pouco antes de tudo acontecer. Já que ninguém ficou ferido no final das contas. Pequenos buracos surgindo no asfalto são bem comuns de acontecer. E por aqui nós sabemos bem disso. Já que praticamente toda cidade tem alguma estrada que mais parece a lua de tanto buraco. Mas o que aconteceu bem na frente dessa câmera no Camboja vai muito além de um simples buraco. Em um piscar de olhos o carretão foi simplesmente engolido por essa cratera gigantesca que se abriu do nada, bem embaixo das suas rodas, sucando quase todo o caminhão pra dentro do buraco. Caminhão que por sorte era o único veículo passando ali naquele momento. E por ser muito grande, ajudou pra que o motorista saísse ileso da situação. Coisa que teria sido muito diferente se fosse um carro ali ou até pior, uma moto. Já pensou? Portos marítimos utilizados pra transportes de cargas geralmente possuem regras de segurança bem rígidas. E esse aqui na Índia não é diferente. E foi por estar um pouco acima do limite de velocidade permitido nessa área de carga e descarga que isso aí acabou acontecendo. A princípio nem parece que o motorista vem numa pegada a velozes e furiosos. Mas quando o caminhão tenta fazer a curva, que a gente percebe que isso aí não vai acabar bem. E essa outra câmera mostrou como terminou. Sem conseguir completar a curva e tão pouco frear o caminhão, ele vai direto pra água. E como felizmente todo mundo no local viu o que aconteceu, tanto o motorista quanto o ajudante, foram resgatados rapidamente sem maiores problemas. Quer dizer, sem maiores problemas físicos, né? Porque provavelmente rolou uma demissão por não seguirem as normas de segurança. Quem tem grana pra morar em um prédio de luxo deve imaginar que não vai ter muitos problemas. Mas no caso dos moradores desse aqui, em Vila Velha, no Espírito Santo, uma coisa que ninguém imaginava acabou acontecendo na área de lazer do prédio. Por volta das 10 horas da noite, a piscina que fica sobre o estacionamento simplesmente caiu com tudo, inundando todo o lugar que estava vazio na hora e não rendeu grandes prejuízos, dando apenas uma ducha grátis na maioria dos carros. E por muita sorte, também não havia ninguém dentro da piscina na hora que isso aconteceu. Então, parece que além de muita grana, a galera desse prédio também tem bastante sorte. Porque imagina só se isso acontece naquela tarde de verão de domingo. Ia dar ruim, não é não? E antes de partir pra nossa próxima filmagem de hoje, deixa eu pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like mar e o outro aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, pra todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo por aqui. Muito obrigado e vamos em frente. Durante o feriadão da Independência dos Estados Unidos, essa família no Nebraska resolveu comprar todos os fogos de artifício do mundo pra comemorar o feriadão da forma mais babaca possível. Porque se tem uma coisa que é idiota, é essa palhaçada de ficar soltando fogos. Ou parada de gente desocupada. Mas se já não fosse bastante Zé Ruelice toda essa situação em si, a coisa ainda podia ficar pior, adicionando esse gênio da lâmpada aqui, que resolveu colocar fogo pertinho de onde as caixas com os outros fogos de artifício estavam. Quando começa a sair rojão pra tudo quanto é lado, não fica a um. É mulher, homem, adulto, criança, tudo virando flash e saindo fora de lá o mais rápido possível. Rápido o suficiente pra que, por mais inacreditável que seja, ninguém tenha se ferido. Sim, por incrível que pareça, todo mundo saiu ileso desse desastre anunciado. Tenso, hein? Mas agora me diz, qual dessas situações você achou mais impressionante e mais impossível? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. Eu aproveito pra convidar você a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E, família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.